E a gente lança nesses próximos dias, um documentário muito especial, não é? O livro, já tem o livro hoje, já tem na Seara, quem pode filmar a capa do livro? 50 chaves para uma vida abundante Pastor Márcio Kohn aqui, junto com o Pastor Richard Guerra, cadê o Richard? Fica em pé também, fica em pé Vamos aplaudir a vida do Richard, que é uma bênção Nós estamos lançando aqui, tantas falas e princípios na vida do Pastor Márcio Que nós podemos tomar para a nossa vida e a nossa história Lembrando que são 50 anos ministeriais na Lagoinha, não é? Mas são mais anos servindo ao Senhor Jesus Então você pode levar, eu sei que vai ser uma bênção para o seu coração Sua casa tem ali na livraria Seara E vamos ver um trecho desse documentário lindo que a gente tem preparado Para edificar, para fortalecer, para inspirar cada um de nós E louvarmos a Deus e crer que essa unção, não é? Vai ser aumentada, multiplicada, expandida na nossa casa Na nossa família em nome de Jesus Um dia alguém me fez uma pergunta e eu achei muito estranha Ela disse assim, Pastor, o Senhor já perdeu o seu primeiro amor? Aí eu fiquei pensando Aí eu disse, não, eu nunca perdi aquela chama, nunca Eu amo o Senhor hoje, mais do que ontem Ele era o mais improvável da turma É preciso, queridos, oferecer resistência A carne, ao mundo, ao diabo Que Deus estabeleceu uma única maneira do homem chegar-se a Deus Ir para a igreja faz parte da vida Você pode descansar, mas Ninguém recebe coisa alguma que do alto não lhe tenha sido dada Então essa índole dele, essa forma de viver Inspirou e ensina muito É porque é tão simples as coisas Eu acho que meu pai hoje, ele carrega marcas que ele não precisava carregar Porque ele escolheu a vida que ele vive Se doou para a obra de Deus, mas não usou nada disso para si Ele é muito mais forte do que todas as batalhas que tentaram derrubá-lo O futuro apenas inspirar Ô mulher Você chegou, mulher Ô Tava esperando você chamar para almoçar Você tá muito importante Tenta que sossega Tenta na sua frente, mulher Não mastiga de boca aberta não, viu? Tá bonito, pastor? Tem que perguntar pra ela Eu já falei pra ele assim Se eu chegar no céu e saber que você é anjo, eu vou te matar lá Pai, você me ensinou a amar a Deus Deus tem um propósito pra sua vida Da vida ministerial ser muito junta da vida nossa Fez ficar mais leve Pegarei hoje como se fosse a última vez Como moribundo a moribundo Pode ser a última vez que eu tenho a vontade de falar com vocês Ele vai continuar centralizador Ele vai continuar decidindo tudo Até morrer Eu tenho sonho pra viver até 100 anos Mas eu só tenho o hoje Ao Senhor agradecemos Aleluia Quem chegou nessa casinha Quem chegou nessa casinha O vovô dos dentes E pra Deus, pastor, o que o Senhor falaria nesse momento? Eu falaria para o meu Senhor apenas isso Senhor O teu amor me constrange É como termina que se conta Eu acho que ninguém me conheceu mais que vocês Eu acho que ninguém me conheceu mais que vocês